Paua pessoal como é que é? Bem vindos aqui ao canal do Speedfire PT E cá estamos nós por mais uma review E hoje da CB500X Mas antes de começar o review Vou-vos deixar aqui Umas imagens Das primeiras gravações Que eu fiz com esta moto Para vocês entenderem Porquê que eu tive que regravar De novo Este vídeo Basicamente vocês vão ver Gestos E imagem E o áudio caputo Portanto foi quase uma hora disto Que foi para o Galheiro Mas felizmente Aqui os meus amigos do Lopes & Lopes Impostaram-me novamente a moto E eu espero que desta vez Fique como deve ser Vejam lá esse bocadinho E agora que vocês já perceberam Já perceberam Porquê que eu estou aqui Novamente a regravar Vou-vos deixar então Com esta review Desde o início Bora lá E cá estamos nós aqui Outra vez No Lopes & Lopes Em Sintra E como vocês já viram No meu vídeo anterior Vou ter que regravar Esta moto É verdade A nova CB500X De 2019 Ver se a câmera desta vez Não lhe dá O tiririca E eu fico Com o som E imagem Para vocês Bem Vou começar Por aquilo que é Semi-óvio São as pequenas diferenças Que existe Deste novo modelo Para o modelo anterior Que uma É consideravelmente Mais visível Que é Uma Jante 19 Na frente Depois Tem o Os cursos De suspensões Maiores E depois tem Pequenas melhorias A nível de Aerodinâmica E ergonomia Da moto Também O guiador É diferente Do modelo Anterior Vamos agora aqui Às partes Técnicas da moto Que temos aqui Um 110-90 Raio 19 Como eu já falei Um disco 310 milímetros Com uma pinça De dois pistons Forquilha telescópica De 41 milímetros Com curso De 150 Iluminação É full LED Portanto Já agora Se eu tiver aqui a chave Que eu até tenho Obviamente que eu tenho A chave E onde é que está O pisca O pisca É deste lado Portanto Como vocês podem ver LED 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 E na traseira também Vão ter que confiar em mim Que é LED Que eu não vou conseguir Chegar lá e travar Para vos mostrar Travar com a embreagem Perceberam Que Aquilo É LED Em termos de proteção Aerodinâmica Eu posso dizer que ela é boa Como eu disse no início Eu já andei com a moto Não conseguiu Não gravou Como deve ser Isto é um segundo retake Em termos de ajuste Do vidro Basicamente É desapertar Um Dois Três Quatro parafusos E tem Aqueles espacinhos ali Para vocês subirem o vidro E voltam a apertar Os quatro parafusos Sim É manual Mas Funciona Digo já que para mim Tinha que estar na pressão Mais elevada Mas como isto é uma moto A testes Vai ficar Tal E igual Como está Painel de instrumentos É um painel Todo digital Onde temos aqui Vou desligar o pisco Que eu deixei ligado Indicação da marcha Contra-rotações De combustível Um relógio Velocidade A temperatura Aqui é Os litros É média Este não sei o que é Este é média De velocidade Isto é um relógio Um timer Que eu não sei E este é o consumo Instantâneo Deste lado Um total de quilómetros 244 E eu quando peguei nesta moto Tinha 107 quilómetros Ou 110 Portanto já andou Já andou bastante Mais Um timer Que é o trip A O trip B E o conta-rotações Em digital numérico Em vez de estar ali Com a barrinha Tem aqui Na parte numérica Uma coisa que eu gosto Nesta moto Para se formos mostrar já Aqui é Se fizer pisca para a direita Pisca à direita Se fizer pisca para a esquerda Pisca para a esquerda O resto É o ABS Óleos O neutro Luzes Que é os máximos Que liga para aqui Não interessa E depois tem aqui Esta luzinha Que isto aqui é uma luzinha branca Que basicamente Vos indica Quando vocês já estão No limite Da mudança Que está no momento Eu vou tentar mostrar isso Assim rapidamente Que é para também não estar a estragar Algo que não é meu E vocês dão-me atenção Ali Àquela luzinha Que há de ser naquela zona Que é a branca Que vai Acender Em termos de guiador Um guiador Normal Sinal de luzes Médios Máximos Uma buzina Da onda Que é sempre aqui Que é bastante conveniente Acho que é para o pisca Esquece e está sempre a buzinar Depois pisca para a esquerda Pisca para a direita Deste lado Corta a corrente Quatro piscas Que é importante E o starter da mota Em termos de manetes Um, dois, três, cinco Portanto travão Com cinco posições de regulação A embreagem Não tem Qualquer regulação Depois eu já falo Ah, falo já Prontos Embreagem Assistida E deslizante Pá, isto Reparem Eu estou sem luvas Porque também estou parado Não interessa Eu até com o dedo mindinho Consigo Meter mudanças Se quiser Caixa De seis velocidades Corrente E atrás Eu acho que era um 160 160 Raio 17 Acho que não Está ali escrito 160 160 Raio 17 Mono Amortecedor Prolink Com nove posições Pré-carga E o curso Acho que é de 135 milímetros Também é Diferente da outra Que a outra era só De 118 milímetros Vá Pegas para a pendura E está ali Como eu vos falei Isto é tudo LED 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 Não Não vos enganei Em termos de escapamento Tem aqui um escape Com duas ponteiras de saída Que tem um barulho interessante Falar nisso Pronto Já Já que tem que ser Vá Vou lá ligar a moto E eu liguei a motinha Só para vocês ouvirem Está muito porreiro Só para não estar aqui E temos aqui Um disco De 240 milímetros Com uma pinça De um pistão Eu não vos falei Ou melhor falei-vos Como mostrei aqui no painel Mas a moto tem ABS Em termos de Alma Que é aquilo Que interessa Numa moto destas Estamos aqui a falar De um motor De 497 centímetros cúbicos Se não me engano Que Bicilíndrico Paralelo Debita 48 cavalos Às 8600 rotações E tem a binária De 43 newtons Às 6500 Isto é giro São números Mas o que é que vos interessa Aqui Isto é Mota para quem tem Carta A2 Limitada Aos 35 KW E é uma Maravilha Obviamente Voltamos aqui Aquele ponto Que é Uma maravilha Porque eu já andei nela Segunda retake Depois temos aqui Um depósito De De 17 litros E qualquer coisa 17,7 Quase 18 litros E Esta casa Faz uma média De consumos Que a gente vai ver aqui Que eu na altura Gravei Fazitava com 4 E agora está com 4 Não é mesmo Portanto 48, 12, 16 18 Quase 500 quilómetros Com um tanque Nesta mota Eu digo quase Porque vai depender muito Da maneira como vocês Rodarem punho A distância que vão Conseguir Mas Agora que já Falei disto tudo Vamos à parte que interessa Que é Montar na mota Dar uma voltinha E ver realmente Como é que ela se comporta Ora cá estamos nós A calçar as levinhas Olha Está ali um subscritor do canal Eu vou-vos apresentar Olha ele Este rapaz Subscreve o meu canal Aquele rapaz Também subscreve o meu canal Todos eles E ela também vai começar A se inscrever o canal Vais, vais Eu digo que você é da concorrência Vamos lá Bora Sentar na motinha Ora Desligar os máximos Que eu liguei Ligar a bicha E vamos lá ver Como é que isto se comporta Olha Uma coisa que eu não falei Mas vou já falar Antes que me esqueça É a altura do assento ao chão 830 milímetros E 830 milímetros Não é para qualquer um Reparem que eu estou Com a perna Quase Estou com 99% dela Esticada Para estar com o pé 100% no chão Isto eu falei Volto a frisar No vídeo anterior Estava aqui Exatamente Neste stand Na Lopes & Lopes Uma senhora Pequenina Para comprar uma mota Sentou-se nesta Gostou da mota Mas Pelo que eu percebi Não vai optar Por esta mota Exatamente Pela questão Da Altura Ao solo Ela poderá mudar de ideias Mas foi Foi A perceção com que eu fiquei No No dia em que vim cá Gravar a mota Vamos lá ver como é que isto se comporta Vou-vos já dizer aquilo Que eu já sei da mota Velocidades máximas Para irem confortáveis E para a mota também Ir Confortável Não é só vocês Mas a mota também 130 140 Acima disso Nota-se aqui Algum Esforço do motor Ela dá Dá mais Mas é mesmo Levá-la Mesmo ao limite Esmirçá-la E Não vale A pena A mota É Muito Agradável Se conduzir Tanto em termos de peso Que se Que eu por acaso acho que não falei Mas vou falar agora São 197 Quilos É pá Mas contudo Ela tem uma Manobralidade Muito boa Mas a gente quer é ver isto agora Reparem ali na luzinha Está a ver Estão a ver ali E ela corta Pronto Eu fiz isto só desta vez Não vou voltar a fazer Mas era para vos mostrar Só a luzinha A descender E como vocês viram Eu acho que estava em Em quarta Ou quinta Já não me lembro Este motor É uma delícia Isto é mesmo Muito delícia Muito muito Isto é moto Para o dia a dia Muito fácil No meio do trânsito Responde Muito bem É pá E Tem uma coisa Que é espetacular É aquela curva Que é Um espetáculo Vou tentar fazer aqui A rotunda Depende do trânsito Mas eu vou tentar Com licença Passar por aqui Ou não passo Vou voltar para cima E depois volto para baixo outra vez Olha para isto Ela está bastante inclinada E a seguir Pumba Vou só fazer esta para cima E depois faço para baixo E reparem que eu vou aqui na casa Dos 114 kmh Completamente Direito Com Um ligeiro esforço Na cabeça Por causa do vento Porque como vos disse Esta bolha Para mim Aqueles 2 cm Que está rebaixada Fazem toda a diferença Para a minha altura E depois eu também Sei que ela trava bem Se a gente puder A gente vai fazer aí Uns testes de travagem Vamos ver Se dá ou não dá Mas para já Vamos ganhar aqui Um bocadinho de espaço Do carro que está atrás Reparem 130 na boa Ok Um Dois Três E Ai Estrava mesmo bem Só veio confirmar Aquilo que eu Já sabia E estava na casa Dos 80 90 E já foste E já está Os ABS A funcionar Maravilha E Já está Em termos de visibilidade É pá 90% de visibilidade Em cada um dos espelhos O que é muito bom Vejo perfeitamente para trás Não está nada a vibrar Estou aí devagarinho Normalmente É nestas velocidades pequeninas Que Começa a ver as vibrações Dos espelhos Aqui ó Perfeitamente nítido Tudo para trás de mim Sem Qualquer problema E Em termos de Conforto É um banco Que está Ao nível De De uma moto Da Da concorrência Uma moto que teve Ainda tem Alguma saída Nesta categoria Das 500 Cilindradas E realmente Este assento É Muito Muito agradável É pá Dá para se fazer Ainda uma viagem Porreirinha Com esta moto Obviamente O que é que falta Aqui nesta moto Uma tomada USB Ou Tomada USB Ou um carregador 12V Qualquer um dos dois Não tem Mas pode-se comprar É um extra Podem colocar Os crash bars Que ainda não Chegaram para este modelo Mas Podem comprar Crash bars Para esta moto E obviamente É pá Moto Por muito gira Que ela seja assim Ter uma top case Dá sempre jeito E Também Há de ser possível Adquirir A top case Para esta moto Pá Obviamente Proteções de punhos Punhos aquecidos E estas coisas todas Depois Vocês Compram E aí Para trás A sua moto Como Vocês Vos der Mais Gosto Uma coisa Que eu não vos falei Vou falar agora Ou melhor Já vos falei Que é as diferenças Entre ela Entre a anterior E esta É O Deixa eu parar aqui É O curso de suspensão Ser mais Mais longo O pneu mais alto O que faz Com que esta moto Se Aproxime mais Da Categoria X X Que é motos Para Offroad Mais Semelhante A Africa Twin Mas Numa gama Mais Moderada Ok E assim sendo Eu estou aqui Nesta zona E vou meter A moto Um bocadinho Fora de estrada Só um bocadinho É o único Sítio que eu conheço Que eu posso andar Fora de estrada E eu não conheço Bem esta zona Tenho que começar A sair com Colegas meus Que façam disto Para Para Mostrarem Outros sítios Que eu vos possa trazer Onde vos possa mostrar Isto A andar Fora de estrada Isto Ou outra moto Mas para já É só isto Portanto É 500X Permito-vos isto Olha os meus Codronizes Quais vir Que são codronizes Olha elas ali Ah levantaram o voo Sacaninhas Olha elas É apanhá-las Mas levantaram o voo Vamos por aqui Isto é o que vos dá Ter uma 500S Uma 500 Eu ia dizer SX Mas é uma 500X Agora aqui Estes buracões É que já não estavam cá Vamos ver aqui Ora cá estamos Pronto Este é um spot Que normalmente Eu costumo Vir fazer um bocadinho De off-road Não é off-road É mostrar-vos só A paisagem Isto são pneus Que não são off-road São uns intermédios E Também não quero Arriscar muito Porque isto não agarra Como devia agarrar Um pneu de off-road E vocês sabem Que isto é Relvinha Relvinha É um piso Que É traiçoeiro E eu não quero cair Quero passear Mas não quero cair Ok Uma coisa Que eu por acaso Não sei É se eu consigo desligar O ABS nesta moto Mas acho que Ele está ligado Porque eu não Mas acho que não tem aqui Nenhum botão Para desligar o ABS Portanto Se calhar Seria uma coisa interessante A gente poder desligar O ABS Quando está Em off-road Ou fora de estrada Digo eu Que não percebo Nada disto Eu sou o king O king of the world Topo da montanha Tipo de brincadeiras E é uma brincadeira Porreira Vir à rua E com a vossa motinha Desfrutarem Destas Paisagens Ora reparem Pronto São os pneus Um bocadinho Cavados Intermédios Mas eu não Não arriscaria Muito Vir para aqui E esticar-me Com a moto Para já Não tenho os caras de bares Se cair É uma despesa do caras Depois Não é minha Portanto não quero Estragar E O objetivo aqui É mesmo vocês Perceberem Que podem fazer Disto Com isto E Para quem gosta De campo E de liberdade É Realmente Outra fruta De estarmos Com Esta Possibilidade Acreditem ou não Isto é porreiro Agora que estou aqui Estou Marimbando para a moto Acabei O O test ride Estou a curtir a vista Nunca me tinha percebido E acreditem Que já vim aqui duas ou três vezes Mas só fiquei ali por baixo Nunca vim aqui acima E realmente É muito fixe Voltando agora sim Aqui ao A moto Já vos falei tudo Já vos mostrei Os cabos Já vos mostrei o barulho Já vos mostrei as especialidades Que têm com esta moto Já vos falei do motor Do depósito dos assentos Das rodas Suspensões Ledes Blá 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 E Está na hora de Ir embora Mas antes Já sabem Não se esqueçam Se inscrever o canal Ativar o sininho Partilhar Comentar Seguir as outras redes sociais Instagram Facebook E Twitter Que o vosso amigo Speedfire PT Vai-se voltar a montar No CB500 E Pois é pessoal Só agora aqui um extrazinho Que eu me esqueci de vos dizer Mas Que é o preço desta moto Esta moto Custa Na casa dos 6.500 Só 6.600 Mais documentação E aquelas lingas-lingas todas Vai bater nos 7.000 7.000 e poucos E Dentro deste preço E desta qualidade Com este motor espetacular Que isto tem Para mim Hoje Esta moto É muito superior À concorrência Desta gama E Quer queram quer não A minha opinião Vale o que vale Mas Vão ficar Muito Mas mesmo Muito bem servidos Com A CB500 X E agora sim pessoal Que já estou a sair aqui Da zona de Pim 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 Do X Vou entrar na zona do Alcatrão Me despeço de vocês E Foi Amor Amor A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL